Fala galera, estamos aqui novamente com a DLC do Jurassic Park aqui do Jurassic Evolution Só que dessa vez eu não estou na DLC, e sim no nosso safari Eu até coloquei um aviário aqui, como vocês podem ver tem até alguns piteiros ali dentro Como esse aqui que tá de boaça, tá tranquilão ali conversando com a parede, muito bom Eu sou louco, eu sou louco Outro piteiro aqui tá voando, eita, esse aqui já tá agitadinho ó Voando pra lá e pra cá Ih, tem sorte que não tem pessoas aqui no meio Opa, será que vai pescar? Ou vai tomar só água? Não, ele vai ficar de boa aqui Ah, eu achei que ele ia tomar água, mas não Errou feio, errou feio, errou rude Só tá voando mesmo Passeando pra lá, caraca foi até o topo velho Esse aqui é sinistrão E bom, beleza, o objetivo não é mostrar os piteiros, até porque eu já mostrei para vocês E sim as skins que a gente tem aqui E o ataque do Tiranossauro Rex versus os Raptores Que na verdade não é bem uma batalha Eu coloquei a Indominus aqui porque eu queria ver É só um teste mesmo se a Indominus também vai atacar os Raptores Eu acredito que não, mas vamos ver Eu coloquei aqui também o grupo da Blue Que tem a Echo, a Charlie, a Delta e a própria Blue Estão todas aqui ó Eu acho que a Blue perdeu a liderança Não, tá com a liderança aqui a blusinha Ó a blusinha aqui ó Lindona De boa aça passeando também junto com o seu grupito E agora eu irei liberar as skins para vocês Vocês podem ver aqui na pele que o padrão é de 1993 Eu coloquei mais ou menos em ordem Na verdade com os Raptores eu não botei em ordem não Porque aqui tá o de 2001 Tá a fêmea de 2001 Aqui tá a de 97 fêmea Aí aqui tá o macho de 97 e aqui tá o padrão de 1993 Vamos ver um por um antes de liberar o Tiranossauro Aqui nós também temos o Tiranossauro de 97 E também temos o padrão de 2001 Que eu acredito que possa ser o Buck ou a Sui Quer dizer, se bem que o de 2001 não é né Não, 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 falei errado, desculpa aí galera O de 97 que pode ser o Buck ou a Sui É a Sui, eu acho que é esse o nome A de 2001, se eu não me engano é só aquele que enfrentou o Espinossauro Que é uma coloração diferente Acabei falando errado, mas já corrigi galera Certa resposta Beleza então, vamos liberando aqui os Raptores Vamos começar com o macho de 2001 Vamos ver aqui, ele saindo, olha só Vai sair aqui, se eu não me engano é daqueles com o cabelinho Vamos ver E é mesmo os com o cabelinho, olha só Lindo, lindo, eu acho muito bonito esse Raptor Sério, vocês não tem noção Eu acho o nível Blue até Talvez melhor Não brinquem comigo por achar melhor Mas eu acho que sim ficou empatado a Blue Com esse macho aí de 2001 Vamos liberar a Fêmea agora Se eu não me engano é aquela coloração branca Eu até vou mudar a posição da luz aqui Pra vocês enxergarem melhor Vai sair aqui, olha É, realmente de fato é aquela coloração brancona mesmo Que eu tava suspeitando Que eu acho também muito linda Na verdade os Raptores mesmo de 2001 Do Jurassic Park 3 São muito lindos em coloração Todos eles, pelo menos eu acho Claro que anatomicamente não está certo Mas, né Vocês sabem, é a coloração A boniteza E agora vamos aqui para o D97 Vamos liberar Está saindo aí A fêmea Está saindo a Jalo Monstro Saindo aí A coloração mais tigrada Que é a exclusiva D97 Nós também temos aqui no outro lado Eu acho que essa versão já é bem mais tigrada que a outra A outra é meio amarelada Essa aqui, se eu não me engano, é mais laranjinha Eu acho, vamos ver É, exatamente Como vocês podem ver Mais laranjinha Muito, muito linda Olha só Será que vai se juntar ali com a Blue? Vamos ver E aí, por último, né Nós temos a D93 Que é uma coloração mais marrom Que é a do filme, né Não é muito chamativa De todas, eu acho que é a piorzinha, assim Claro que ela é nostálgica Por si só Mas, tipo, em relação à coloração Eu não acho ela uma das mais bonitas Na verdade, eu acho a piorzinha mesmo Mas não deixa de ser Bonita, entre aspas Mas não é uma das melhores Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer Eu não entendi o que ele falou Beleza, então Aqui nós temos os Tiranossauros Rex Que eu já vou liberar Vou começar com o D93 E depois ir para o 97 E depois o 2001 Beleza, D93 aqui Vamos liberar Saindo da jaula O monstro A nossa icônica Hex Aí ela Coloração esverdeadinha Meio marrom Igual, igual Deu o seu grito A lá Jurassic Park Obviamente E agora vamos liberar a Sui Eu acho que é a Sui De repente saiu o Bucky aí, né Mas eu acho que é a Sui, sim Ó Saindo aqui Da jaula Um outro monstro Uma monstra, na verdade Eu acho que esse aqui é o Bucky, velho Na moral Agora eu não sei Deixa aí nos comentários, galera Deu aí o seu grito É que tá identificado por tipo A e B Não tá tipo macho e fêmea, no caso Enfim Vamos liberar a padrão de 2001 E eu acho que vai rolar a batalha lá Será que vai? Deixa eu dar uma olhada aqui por cima Não, ainda não Ih, vai rolar sim Deixa eu olhar aqui rapidão E olha aqui a coloração Caraca, é um amarelado Eita Esse aqui é o de 2001 No caso seria, eu acho que O que enfrentou o Espinossoro Mas tá meio sustento Opa, nós estamos tendo uma batalha lá Eita, ela já pegou aqui Caraca, não Não Ha, ha Emessou longe Vamos tentar pegar um completo aqui Uma batalha completa Vamos ver Será que a Aqui nós estamos tendo uma batalha icônica, né, galera Altas batalhas icônicas E também batalhas que nunca ocorreram Tipo a Blue versus algum Rex aqui Mas a gente tá tendo De todos os filmes agora Acho que a gente perdeu já O coitado do Do Raptor aqui Tá caindo, atirado Olha a Blue passando ali Eita, a Copa pegou Vamos ver Os sexos vão estar do lado aqui Um do outro Ih, rapaz Será que a Blue vai lutar? Não Esse Velociraptor É que Velociraptor É, não tá errado Caraca, pegou Eita Cara, do nada Que susto, velho Olha, ele tá em cima Caiu pro lado Pegou na boca Já era E arremessou longe Foi parar duas quadras de distância Caiu sentado o menino Que susto, velho Do nada Tava olhando o Raptor Do nada Foi Solta um Rex, velho Lava embora o menino Quase Tá, vamos ver aqui Vou dar mais uma olhada por cima Acho que eu já posso soltar Não, vamos esperar mais batalhas Aí eu solto o Indominus Ih, a gente vai ter Rex contra Rex ali Ih, rapaz Disputa pela liderança Você mordendo Olha, olha só Aonde vocês iriam ver isso? A Blue socializando Com a D2001 Caraca, muito massa E também aqui, ó Essa aqui é qual? Aqui é a D97 Até a D97 no meio Olha que esquadrão, velho Duas alfas Aqui são duas alfas, galera A alfa D2001 E a Blue alfa Aqui não é bem alfa, né Na verdade Vocês sabem que é o Oi No caso Vocês entenderam Olha só Chegou a galera agora Ih, será que deitaram aquele Raptor Que eu acho bonito? Não, ele tá aqui em cima, eu acho Tá por aqui, velho Ali tá ele, ó Tá passeando, menino Tá de boa aqui Deixa eu olhar Opa, opa Vamos ver, vamos ver Ó, dormiu, velho No meio da batalha, dorme Corretíssimo Você não tem medo Chegou uma galera De Raptor agora Ah, não se preocupem Por algumas pessoas Estarem pensando Caraca, tá destruindo O Safari aqui Não, relaxa Eu só tô reutilizando ele Isso aqui é em outra Linha temporal No caso É multiverso Quanto Raptor aqui Sério Quanto Raptor, velho Uma galera Todos os filmes aqui Participando Tá, vamos esperar aqui Pra ver se vai rolar Mais uma batalha Eu acho que vai rolar Daqui a pouco Opa, que isso Caraca Tá rolando pauleira Aqui, ó A Blue tá lutando Com a Echo Eita Eita Ih, que isso Ó, a Blue tá lá também Vamos ver aqui Pulou aqui em cima Tomou Vai longe Arremessado Jogou por cima Do outro X Sai daí, Blue Na moral Tu já lutou demais agora Lutou uma vez Lutou demais Uma vez Ai, ai Vamos ver Tá uma loucura aqui Eu acho que não dá dano Ih, rapaz Vai chegar ali Ih, soltou Vai soltar Não Só passou boendo Será que vai brigar aqui, ó Vamos ver Ih Ó Mandou a real ali pro outro Que isso Caraca Olha isso What Ih, vai pegar desprevenido ali Aquele raptor Não, raptor que eu gosto Não Vai ser pego Nossa Qual pegou? Quase Saltou Pegou pelo rabo Deu uma encostada Vai arremessar agora Foi Não Perdemos Não Mas vocês Podem ver aqui Que não dá dano Eles simplesmente Só pulam em cima mesmo É tipo pegar o pack Pelas costas Por exemplo É quase uma finalização Mas bom A gente vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Espero que vocês tenham gostado A DLC vai Ah, e vocês acham que eu tinha esquecido E eu esqueci mesmo Quase Liberar aqui a Indominus Rex Vamos ver Liberando a menina Indominus Mas eu acho que não ataca Tenho quase certeza Mas a Indominus está aí no meio Vamos ver O raptor correndo para lá e para cá Tudo aqui loucaço Ih, rapaz Correu Vai pegar alguém? Ou não? Eu acho que não na real Ih E aí? Não, ela só vai tomar água primeiro Eu acho que na realidade A Indominus não ataca Pessoal Não ataca Dois mil anos depois É, não está indo galera Eu acho que é só os tiranossauros mesmo A Indominus não ataca Bom, então é isso Muito obrigado a todos Valeu mesmo por terem assistido Ih, rapaz Ela deu uma parada ali Que eu achei que ela ia Mas não ia É Já faz um tempo que eu estou aqui Ela só está circulando Valeu então a todos Até mais e Tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho